Música Então, vamos aproveitar a noite com muita alegria E assim eu vou passar pra eles que vão fazer a abertura pra nós A oração Bom, então sejam bem-vindos agora com vocês Olá Boa noite a todos Boa noite a todos Que é o nosso Mestre Jesus Muito boa, com muito amor Pra nós é um prazer enorme estar aqui com vocês E com vocês internautas É um prazer muito grande retornar a algumas casas Como tem acontecido Casas que nós estivemos há alguns anos E agora estamos retornando Prazer em um pouquinho do Evangelho musical E hoje numa data assim tão especial Comemorar o dia das minhas É muita alegria É muita felicidade Então vamos começar agradecendo a Deus Vamos começar cantando Pai Nosso que estás no céu Santificado 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 Seja o vosso nome E venha a nós o vosso reino E seja feita A vossa vontade Pai Meu pai do céu Meu pai do céu Meu pai do céu Eu quase me esqueci Que o seu amor Vela por mim Que seja feito assim O alimento O alimento deste dia Dá-nos agora e sempre E perdoar em nossas ofensas De um modo maior Com quem perdoamos Com quem perdoamos Que seja feito assim Que seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos De tudo mais Amém 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 o nosso Pai Criador sempre colocou sobre seus filhos o aprendizado. Então vamos começar a receber a esta luz, a este amor, a esta grande Mãe que esteve aqui juntamente conosco para ver o nosso Mestre Jesus. Vamos tentar a Alemanha? Amém. 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 O quanto nós recebemos, né, de amor, do nosso Pai. Sempre Deus coloca alguém no nosso caminho, para que a gente possa aprender e ensinar. E Ele nos colocou os Espíritos dentro do nosso lado, para que a gente possa aprender a amar, a respeitar e assim caminhar juntamente o nosso Pai. Aprender a amar, é isso que nós estamos aqui para fazer. Então vamos cantar, amém, que é uma coisa maravilhosa. Amém. 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 Pensar em que os pobres te envolveram A chama, direção mais vela É a que revela a nossa graça do amor Amar, que o amor te espera Nas altas estrelas pra compartilhar Amar, que o amor te inspira E a que revela o amor Amar, que o amor te espera Amado, 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 amado. Amado, 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 amado. Amado, 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 amado. Amado, 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 amado. E assim nós vamos Que é a vida A vida Se nós Amém O céu É sempre Eu posso E amarrar Se nós Amém Mais paciente Para todos E sempre Amar Que é O pé Chega em Arrumar Com as palavras Do Senhor Quero Cantar a Vossa Se eu ganha A fé De toda Tua dor Quero Sobrar Idoso Com quem Precisa De mim Amar E a família Todos Será Será Ser Se eu ganha De mim O primeiro homem, tentava amanhecer, todo dia melhorar, o mesmo modo de viver. Ser mais abrigo, ser mais sereno, ver o próximo irmão, ser mais humilde, mais paciente, a todos estender a mão. Amém. 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 E a nossa fé, como será que está? Estamos confiando no Pai? Muitas vezes a gente pede, faz um pedido ao Pai por um filho, por alguém que a gente ama, né? E será que a gente confia mesmo? Será que a gente põe a nossa cabecinha no travesseiro e fala, Pai, aqui está o meu filho e suas mãos. E confia que tudo vai dar certo. Então vamos lá, vamos começar a confiar de verdade, dobrar os nossos joelhos, orar um tantinho lá no nosso quarto, lá naquele lugar especial e confiar que vai dar certo, porque vai. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Senhor, manter as forças dos meus braços, suportar a minha dor e carregar contente a minha cruz. Permita-me, Senhor, manter a visão e a audição, e ter com o coração a lembrança viva de Jesus. Permita-me, Senhor, confiar, 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 e abra-me os portões dos céus. Um dia, confiar, confiar, e quando não chegar, confiar, a hora de roger, confiar. Permita-me cantar, para quem tem ouvido se ouvir. Ajuda-me, Senhor, a semelhar com alegria. Confiar, 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 o evangelho de amor, que Jesus nos deixou um dia. Confiar, 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 confiar. A humanidade, quem for, confiar, 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 confiar. Levando até a voz, a humanidade, quem pode nos confiar. Confia, 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 confia. Confiar e fazer o evangelho, vamos fazer o evangelho em casa, 20 minutinhos por semana, uma vez na semana, é muito importante. É uma luz que trazemos para dentro do nosso lar, para os nossos filhos, para a educação de todos eles. Prazer a paz para todos que adentrarem em nossas casas. Então vamos de luteira de luz? Vamos lá? Amém. 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 Evangelho de Deus, evangelho perdão, evangelho perdão, evangelho perdão. Evangelho de Deus Evangelho de Deus Evangelho de Deus Evangelho de Deus Evangelho É a minha salvação Quando a luz se arremolta E não acho a bonha Não vejo a solução Em Ele, amigo adorado Que está sempre ao meu lado Que me traz a consolação Se choram, preciso socorro A Ele me recuou E por feliz me dou E é o Evangelho novo É a mensagem Que ao povo O Cristo deixou E é o Evangelho novo É a mensagem Que ao povo O Cristo deixou Evangelho, Deus Evangelho, Deus Evangelho, Deus Evangelho, Deus És a minha salvação Evangelho Evangelho de Deus Evangelho de Deus Evangelho És a minha salvação E agora nós vamos para o meio do nosso trabalho Que este é um trabalho de cura Com estas grandes canções São músicas com este teor Altíssimo Que nós recebemos Implementar a mente Nós vamos para uma música Que fala sobre Lucas Lucas Lucano Que esse nosso Irmão Que possa passar por aqui Retirando todas as nossas dores Visitando cada coração De cada um Que aqui está E também se estendendo a todos os lares Todos que estão se sentindo neste momento Dessas vibrações de amor Vou pedir para Lucas Aliviar os dores Então vamos Médicos de olhos e de olhos Música 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 Oh, 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 oh. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira, vou me defender Vem em ti, eu vou melhorar Vem te pensar só no bem Virando-se como um amostral Pensamento positivo, traz um curativo Para qualquer mal Espeça qualquer despeção Pedida eu quero em ti vencer E para a sua própria surpresa Em pé vira se refazer Faça uma peste e sentia Do fundo do seu coração Ao Pai que nos viu a vida E a Cristo que é nosso irmão É uma imensa cria Sobre-me feliz com o que E para a alegria Eu vou te dar Pois todo o universo Se unirá por si Que é uma imensa cria E para a alegria E para a alegria Eu vou te dar E para a alegria A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Próxima música. Mas vamos depois fazer as vibrações finais Que電ámos lá, amigos. E para essa próxima música, chama-se Passe Musical. Enquanto nós cantamos, uma corrente fluente que passa sobre todos nós. Prazer não me entregar no dia, não tamparmos, não tamparmos, tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos nos ligar a Jesus. Pense em 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 Jesus. Aplausos Aplausos